Uma das coisas mais bonitas que o Senhor fez, que está escrito no seu Evangelho, é a pesca maravilhosa. Homens foram retirados da beira da praia para juntar ao seu ministério. E uma das coisas que Deus fez na minha vida é ser pescador de homens. A pesca maravilhosa fala de um grande feito do Senhor. Está escrito assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e ouviu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando nos barcos era o de Simão e pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava nos barcos as multidões. Multidões vinham para o cais para escutar Jesus Cristo. Mas os pescadores já haviam pescado a noite inteira e não havendo pescado nada, conseguido levar nada. Sobre a ordem do Senhor Jesus Cristo está escrito no capítulo 5. Manda que Simão não volte de novo para a praia para pescar. Volte e joga a rede de novo. Sobre a ordem do Senhor. Diz a palavra de Deus que Simão não retrucou e obedeceu embora achasse que estava muito cansado da noite inteira ter se esgotado e trabalhado. Eu sou filho de pescador Edson da Costa Duarte, daqui de Guaba Grande. Meu pai faleceu há 4 anos pescando. Um homem indigno, um homem educado, um homem que tinha muitos amigos por onde passava. O meu pai deixava rastros de alegria. E hoje eu aqui neste barco, com a Bíblia, com essas redes, com remo na mão, lembro da minha infância. Lembro da minha infância, ajudando meu pai a pescar. E hoje, como pescador de homens, obedeço ao Senhor. Eu tenho ido fazer o id de Jesus, obedecendo, indo pescar. Só que agora não é mais peixe. São almas para o reino do Senhor. São almas para o seu reino. Para a honra e louvor da glória da glória de Cristo. Diz a palavra do Senhor, que o barco voltou cheio. Tinha tanto peixe que quase ia pico. E teve que chamar outros pescadores para juntar e arrancar. E foi uma pesca maravilhosa. Milagres do Senhor. Para a honra e louvor da glória de Deus. Agora chegou a nossa vez. Chegou a minha vez. De pescar a gente para o reino. De pescar almas para o reino. De saquear o inferno e povoar o céu de Deus. Está na hora de pescar almas para o Senhor. Eu e você lançamos, lançaremos as nossas redes agora espirituais. Não mais redes físicas, mas redes espirituais. Para salvar almas. Para ganhar um povo. Para honra e louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Sobre a palavra de Deus. Deus mandou voltar. Eu vou voltar. Só que agora é para pescar homens. Em nome de Jesus. Uma boa tarde. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.